Lesão do volante Zé Rafael trava qualquer tentativa de contratação de algum jogador titular da equipe do Palmeiras e principalmente o companheiro dele de setor na equipe, Gabriel Menino, que interessa ao América do México. Vem comigo! Pessoal, já chega deixando o seu like aqui no canal do Facincane, se ainda não é inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo. Também me acompanhe no Instagram, nas redes sociais, aqui no arroba Felipe com dois pês Facincane. Por lá também eu posto vários outros conteúdos diários de Palmeiras para você ficar muito bem informado a respeito do Verdão. É importante que você também ative o sininho de notificações aqui no YouTube, porque todo o conteúdo que eu postar com o sininho ativado, você automaticamente é avisado para vir aqui e interagir comigo e, portanto, a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso espaço. Assim como também eu te convido a fazer parte do nosso outro time, a Arroba Placar TV, é a revista Placar, hein, pessoal? Aquela tão tradicional de mais de 50 anos de história aqui no jornalismo brasileiro, com canal no YouTube, com programação diária, com um programa do nível que vocês gostam, com muita informação, opinião, descontração. Eu, Flávio Gomes, Flávio Sormani, Leandro Quesada, Bernardo Ramos, todo mundo quebrando recordes de audiência no horário. Portanto, a opinião Placar todos os dias, 11h30 da manhã. Se inscreva por lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar ao nosso lado. Mas, pessoal, é o seguinte, o Zé Rafael tem uma lesão ligamentar no joelho, uma lesão no ligamento colateral, que não é tão grave, felizmente. É um estiramento neste ligamento, uma lesão que requer aí pelo menos de quatro a oito semanas de recuperação. Vai ter Bender, claro, da questão física dele, do trabalho do departamento médico do Palmeiras, que é excelente, diga-se de passagem. Muitos jogadores voltando antes do tempo, uma tecnologia altíssima, uma baita de uma infraestrutura. Tenho certeza que o Zé vai voltar a plenos pulmões, só que é um período muito significativo. Até porque o Palmeiras agora, nessas próximas semanas, tem jogos importantes na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem jogos de oitavas de final de Copa do Brasil contra o São Paulo. O Palmeiras pode entrar nas oitavas de final da Libertadores, da qual está classificado, sem o Zé Rafael. E, principalmente, numa fase em que deve vir adversários perigosíssimos, já para este mata-mata inicial. Até porque muita gente forte está se qualificando em segundo, muitos times campeões, como o River Plate, por exemplo. Então, deve vir um confronto pesado. E o Palmeiras sem o Zé Rafael vai ter uma baixa significativa no meio-campo, o técnico Abel Ferreira. Que, justamente, tem o Zé Rafael como um jogador improvisado na função que ele faz hoje. O Zé Rafael de origem, para quem não sabe, é meio-campo. Ele foi adaptado a um segundo volante. Deu muito certo nesses anos anteriores. Presente especial no time do Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Só que, com a saída do Danilo, que era o grande parceiro dele neste meio-campo, existiu uma lacuna à frente da zaga. Aquele jogador mais marcador, de melhor recomposição, de agilidade na saída de bola e também de quebrar a linha adversária. E, com isso, em 2023, o Zé Rafael foi puxado ainda mais para trás. Hoje, ele é o primeiro volante do Palmeiras, quebrando um galho, muito bem, diga-se de passagem, porque não é a função dele. Não dá para cobrar mais do Zé Rafael daquilo que ele tem apresentado. Muitos jogos tendo bem, alguns jogos com um pouco mais de dificuldade. Mas o fato é que o Zé Rafael é um jogador muito importante na versatilidade tática do Palmeiras. Só que a questão toda é, com esta lesão dele, se o Palmeiras, antes, já precisava deste primeiro volante, até para ele voltar para a função da qual ele se sente mais confortável, sem o Zé Rafael, o Palmeiras, desesperadamente, precisa ir ao mercado. O Palmeiras só tem o garoto Fabinho como opção. E um jogador ainda a ser construído pelo técnico Abel Ferreira. O Fabinho não está pronto ainda para assumir essa responsabilidade de titular. Claro, ele tem talento? Claro que tem. Mas não dá para colocar nas costas do Fabinho toda essa responsa daqui para frente. Tudo bem que ele vai ter de assumir isso e engrandecer o mais rápido possível no quesito tático, técnico, coletivo, psicológico, com a camisa do Verdão. Mas o fato é que, na temporada 2023, o ideal é que o Palmeiras tivesse uma reserva, digamos assim, mais altura do que tem entregado o Zé Rafael. E, portanto, é lógico que o Palmeiras vai ao mercado, atenção, o Palmeiras vai ao mercado na próxima janela de transferências, buscar um jogador do que late que espera o técnico Abel Ferreira. Aquele cara pronto, que chega, joga e ajuda a resolver o mais rápido possível para até acelerar com mais naturalidade a maturidade do próprio Fabinho. Essa maturação, amadurecimento de um jogador que, repito, tem muito talento e vai entregar ainda bastante com a camisa do Palmeiras. Só que a questão toda é que, no meio dessa confusão, o Palmeiras também tem olhado para o exterior para capitalizar recursos, ou seja, vendas de alguns jogadores, como foi a do Giovani agora recentemente, para justamente fazer caixa e reinvestir em atletas para o técnico Abel Ferreira. E um dos nomes especulados recentemente que poderia deixar o Palmeiras com uma grande proposta é o volante Gabriel Menino. E vou contar um pouquinho a respeito desta história, aqui agora, aqui no canal do Facincane, mas ela teve um rumo bem diferente do que muita gente poderia esperar. Então, aguardem que a informação é bastante positiva para o torcedor do Palmeiras, outras informações que você só encontra aqui, checadas e apuradas, ó, também no canal do Facincane. E, claro, no canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, do qual eu também faço parte, junto com o Leandro Boldaquiana, Transamérica, com o Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, o Marcos Costa, o eterno locutor do Alias Parque, também se inscreva por lá, porque essa informação veio lá do canal Tá Lá Dentro, e, obviamente, também o canal do Facincane, assim como o canal Tá Lá Dentro, é apoiado pelo, ó, O Mundo Retro. Tá vendo esse banner aqui no Instagram? Tá vendo essa jaqueta espetacular do Palmeiras dos anos 80? Vou até virar para vocês darem uma olhada no detalhe dessa jaqueta. Olha aqui, ó, que perfeição de material. Material fidedigno à época. Essa jaqueta você pode encontrar aqui, ó, no arroba O Mundo Retro. Então, vindo aqui deste vídeo do canal do Facincane, e, ó, querendo ficar bem vestido neste inverno, é só passar lá no Mundo Retro, que tem desconto especial para vocês, com vários outros produtos do Verdão, camisas do Verdão dos anos 80, moletons, essas jaquetas e outros modelos também, enfim, conheça o trabalho dos caras lá, e fale que veio do canal do Facincane, que também tem desconto. Assim como, ó, se você tem um pet, se você quer a melhor alimentação natural para cães e gatos, Chef Bob, hein, pessoal? Os caras são feras, usando esse cupom FELIPE10. Você tem 10% de desconto na aquisição dos seus kits, que já são muito bem acessíveis, e, de quebra, vai dar muita longevidade ao seu melhor amigo. Ele tem intolerância à ração, ele precisa passar para alimentação natural, e, assim, ter acompanhamento diário de veterinários e nutricionistas. Então, ó, Chef Bob é a sua solução, assim como também fazer a sua fezinha na KTO. Essa semana tem libertadores, tem Verdão em campo. Você é bom de palpite? Você quer as melhores odds do mercado para, ó, valorizar ainda mais a sua aposta? Então, passe lá no site da KTO, que se for a sua primeira visita, e usando este cupom aqui, FACINCA, na sua primeira investida, até R$ 100,00, nessa primeira visita por lá, você tem 20% de freebet para continuar apostando sobre o valor que você investir. Portanto, é muito fácil, rápido, tenho certeza que você vai se consagrar. A história do Gabriel Menino também, pessoal, e casada com essa do Zé Rafael, é a seguinte, informação do meu grande amigo, irmãozaço, e do qual eu confio cegamente quando o assunto é Palmeiras, Leandro Boldaquian. Esse mesmo, que eu falei agora, do canal Tá Lá Dentro, que faz parte, também comigo, deste baita projeto. Leandro Boldaquian trouxe alguns dias de que o América do México sinalizaria como a proposta para o volante Gabriel Menino. Por quê? Porque o América do México hoje é treinado por um brasileiro, André Jardini, aquele da Seleção Sub-20, campeão olímpico, com o próprio Gabriel Menino no elenco, ex-técnico do São Paulo. Ele hoje tem o Paulo Vítor, o PV, que era técnico da molecada na base do Palmeiras, por exemplo, do próprio Gabriel Menino recentemente. Então, ambos conhecem demais o trabalho do jogador e querem contar com o atleta porque vem no Gabriel Menino, bons olhos, para somar ao time do América do México, que é multimilionário. time que tem um dos grandes donos, a Televisa, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Os times mexicanos têm muita grana pessoal, mais até do que muitos clubes brasileiros. O América do México é o maior clube, inclusive, do próprio país. Então, dinheiro não é problema para o América do México. E agora, ainda mais que uma comissão brasileira, devem voltar as atenções aqui para a América do Sul pelo custo-benefício. A proposta, segundo o Leandro Boldaquian, ela giraria em torno de 10 milhões de dólares por um jogador que está avaliado em cerca de 8 milhões e meio, 9 milhões de dólares no mercado. Proposta esta que deve chegar também a cerca de 12 milhões de dólares em caso de uma negativa do Palmeiras pelo jogador. Então, a gente viu que nesta história toda é uma proposta bem pomposa por um jogador que já começa a dar sinais de chegar naquele chamado platô de uma venda de mais potencial. O Gabriel Menino já não é mais um moleque, já não é mais um garoto, não é mais, entre aspas, um menino. Já está chegando naquele limite de idade de uma venda maior para o futebol do exterior. Só que, mesmo com uma proposta tão forte como essa, mesmo com uma proposta em que poderia ser irrecusável, ainda mais para um jogador do que late do Gabriel Menino, o Palmeiras bateu o martelo. Ninguém sai. Inclusive, obtive a informação de que o próprio staff do Gabriel Menino está muito tranquilo em relação a isso porque o Gabriel Menino não trocará o Palmeiras pelo futebol mexicano. O Gabriel Menino se sair do Palmeiras e no fim da temporada, caso isso ocorra, será para um outro mercado e não o futebol mexicano. Preferência, lógico, o futebol europeu. Então, independentemente desse valor, começar com 10, terminar com 12, podendo chegar até 15, enfim, vai depender muito do ímpeto dos caras, mas daquilo que eu apurei entre 10 e 12, o Palmeiras bateu o martelo e disse que não há negócio. Porque com a lesão do Zé Rafael nesta próxima janela de transferências, é impossível o Palmeiras perder um atleta desse setor do técnico Abel Ferreiro. O próprio Abel também já colocou isso para a própria presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também para o diretor de futebol, Anderson Barros. Não quer perder, proibiu a venda de qualquer atleta titular até o fim da temporada. A presidente do Palmeiras já falou isso em recentes entrevistas, o Abel Ferreiro da mesma forma, e pelo contrário, o Abel pediu reposição ainda para este setor de meu campo, em especial o chamado Camisa 5. Palmeiras tem sondado algumas possibilidades, o Wallace foi ventilado o nome do Wendel, do Zenit, São Petersburgo, de outras opções, mas por enquanto nenhuma proposta feita, mas o fato é que o Palmeiras vai sim buscar uma reposição para a vaga do Danilo e ainda, se tiver valor compatível, mais uma alternativa para o Rafael Veiga, seja um jogador centralizado em meio campo ou um cara que faça as duas funções, como foi, por exemplo, o caso do Gustavo Scarpa, cuja vaga ainda segue aberta no elenco. A chegada do Arthur não é para a vaga do Scarpa, ele veio para outro lado do setor, o Arthur atua pelo lado direito do campo e ele não é nesse meio, ele é um construtor, um atacante de criação, um cara que ao mesmo tempo que serve os companheiros, mas é um jogador de aceleração e também de finalização. O Gustavo Scarpa era um meia que atuava pelo lado do campo sem tanta profundidade, que tinha como grande arma a bola parada, mas que também podia jogar centralizado um pouquinho diferente do Arthur. Então o Palmeiras vai ao mercado e travou qualquer possibilidade de saídas, ainda mais essa do Gabriel Menino para o América do México com a lesão do Zé Rafael. O Palmeiras precisa contratar um camisa 5 com urgência, isso já é um pedido há muito tempo do técnico Abel Ferreira e ainda mais outra opção para essa vaga do Rafael Veiga para que o Palmeiras pelo menos de imediato nessas próximas semanas tenha um elenco digamos assim um pouquinho mais valorizado, tira aquele lado digamos assim mais enxuto que está o elenco no Palmeiras em 2023 e dá um respiro para mais opções ao técnico português tentar terminar o segundo semestre com aquilo que é o grande objetivo dele conquistar a Libertadores a Copa do Brasil e por que não o Campeonato Brasileiro.